E aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer um mel pra nós de hortelã. Aqui eu coloquei um dedo de água, porque o hortelã ele é muito mais crespo, demora. Entendeu o barulho? Entendeu? Então, pra esse mel eu vou usar um dedinho de água, olha aqui o tanto. Um dedo, um dedo, ó. Tá? De água, nem um mais do que isso. Esse mel vai tirar fungo, vai desinframar o couro cabeludo, vai crescer seu cabelo, dá brilho, maciezas. É maravilhoso, desinframa. Isso aqui é bom ter pra verme, gente, tá? Se eu tiver criança aí, ferve, dá. Pode dar, é natural. Não posso passar remédio mais não, mas... Então eu vou colocar aqui um pouco de açúcar. Pode ser qualquer açúcar, cristal, qualquer um. Já vou pôr. Por que que eu vou pôr? Eu vou mexer ele aqui primeiro. Mexer primeiro, pra não cristalizar por baixo. Olha como é que fica, tá vendo? Por isso que é bom pôr um pouquinho d'água. Vou colocar hortelã. Que tanto uma dada de hortelã? Pode ser um moinho assim, aqui, ó. Moinho. Pega o moinho. Tanto que você tiver aí. Às vezes tem aí nos seus quintais aí. Aí vocês colocam. Pega um pouquinho, põe e faz o mel. Eu vou voltar com ele passando no meu cabelo, tá bom? Vocês vão ver a cor que ele vai ficar. Vai ficar bom. É ótimo. Maravilhoso. Cresce muito seus cabelos, vocês sabem disso. Hortelã é ótimo pra tudo, pra tudo. A mãe dava nós muito com açúcar, gente. Ela briga. Vim comer o açúcar e comer hortelã. E matava, sabe, os hortelãs? Meu Deus do céu, vou te contar. Vou pôr mais açúcar. Que tanto de açúcar? Vocês que sabem o tanto da vasilha que vocês vão pôr, depende da vasilha, tá? É um mel. Então, é por isso que eu tô falando. Aqui deve ter ido uma colher e meia. É uma colher e meia. Eu puxo um dedo da água que eu falei. Vocês vão fazer isso aqui. Ó. Vai ficar aqui assim. Vou mostrar pra vocês como vai ficar. Não vai ficar dessa cor, vai ficar verdinho. Tá bom? Vai ficar verdinho. Faz isso aí. Eu volto com esse mel. Aqui deve ter uma colher e meia de açúcar. Escreve aí, deixa o like que eu volto. Vou passar no meu cabelo. Vocês vão ver o que é isso. Não tem coceira, não tem fungo, não tem nada. E cresce o cabelo demais, tá? Beijo. Tchau. Gente, bom dia. Eu voltei com o meu mel de hortelã aqui. Deixa eu olhar o tempo aqui. Vou passar no meu cabelo. Gente, cresce muito o cabelo. Dá brilho. Não repara o cabelo branco. Eu vou pintar. Eu vou mostrar pra vocês com o que que eu vou pintar esse cabelo aqui. Olha como é que tá branco. Olha isso aqui. Eu vou passar aqui o mel de hortelã. É maravilhoso. Olha a cor que fica. Verdinho. Vou mostrar aqui. Vou pôr um pouquinho aqui. Gente, não precisa pôr muito. Ele é muito forte. Tira coceira. Tira ceborréia. Entendeu, gente? Eu tô gripada. Vocês não reparem aí. Olha aqui, gente. Coisa maravilhosa. Olha, vocês. Vocês vão passar no couro cabeludo. Tá bom? Abre bem aqui. Vai dando a massagem. Passa. Vai dando a massagem. Não repara. Vocês que estavam bagunça aí não tem jeito. Um barulho aí. Porque é difícil, viu? Dá bem mesmo, ó. Bem no couro cabeludo. Isso aqui tira a coceira. Tira aquelas casquinhas. Refresce a cabeça. Maravilhoso. Ó o óculos. Faz. Mas dá de quanto em quanto tempo que eu posso fazer essa... Passar esse... Esse mel. Pode passar de 15 em 15. Cresce o cabelo. Dá brilho. Maciez. Nossa, é muito bom. Gostoso. Refrescante. Hortelã refrescante. Vou dar só uma dica, gente. Se você estiver com gás aí, com a barriga inchada... Aqui em casa não ferve. Bate o hortelã e toma. Bate todo. Toma o cafô e tudo. Só uma dica, tá bom? Tem nada a ver, mas é bom. Porque ele tira na hora. Ele corta na hora o gás. Olha aqui, gente, a massagem. É isso. Depois vocês lavam. Não dormem com isso aqui no cabelo, tá bom? Vocês estão vendo que eu estou passando de manhã. Estou tendo roupão. Por quê? Não dormem com isso aqui porque é mel. A formiga... Está aqui. Escreve aí. Deixe seu like. Obrigada por tudo. Que Jesus abençoa. Olha esse hortelã. Coisa maravilhosa. Coisa linda. Fica com Deus. Vai me perguntar nos comentários. Quanto tempo eu deixo? Pode deixar uns 10 minutinhos só. 10 a 15 minutos, tá bom? Um beijo. Tchau. Fica com Deus. Jesus abençoa. Inscreve no canal. Deixe seu like. Fica com Deus.